Tchau! 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 Vocês vão sair ainda? Vocês vão sair ainda? Oi! Tchau! Eu vou acompanhar ela! Eu vou matar a hora! Pera aí! Pera aí! Pera aí! Ele tem cara de populista! Ele tem cara de 19 anos não! Tem cara de 18! 16? 16, pô! Ei! Vocês vão até onde? Não é mais de boa! Ela falou que vocês daram a volta com a gente depois? Tchau! Então tá bom! É os velhos, né? Vamos! Estranho vai dar um tempo! Tchau! 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 Obrigado.